Pelo canal da Fita Amarela, estamos no ar, você aí na tua casa, vai se divertir demais com a oitava edição do Bairro Clam, dos destaques de luxo do carnaval, quadra já bastante gente, aplaude aí gente, dá um grito! Olha, chegaram quatro e meia da tarde, abrimos as portas e eles foram chegando e tal, ser destaque, ser destaque de luxo, bordar uma roupa durante um ano, passar durante vinte minutos em cima de uma alegoria e guardar aquela emoção para sempre. O baile Clam, dos destaques, é um tributo a estes vencedores que estão aqui no palco, vinte e seis vão desfilar hoje de todo o Brasil. Uma palavra para ser destaque, ser destaque é? Superação. Superação, ser destaque é? O ovo. Sonho realizado. Sonho realizado. É uma satisfação. Amor ao carnaval. Felicidade e realização. Alegria de viver. Acho muito horrível. Viram vários adjetivos para o trabalho deles, eles são as estrelas e eu quero pedir uma salva de palmas para eles. Destaques. Aqui comigo, banda C, vão subir agora uma outra música, porque a passarela da beleza vai receber quem tem coragem, quem vem de brilho, quem vem de fantasia, quem se acha bonito o escândalo. Então, ataca, 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 ataca. Começou a oitava edição do Baile Clam! É o olho da menina, cantar Reflete o meu canto, poesia No mar, a vida é para ti É o olho da menina, cantar Reflete o meu canto, poesia No mar, a vida é para ti É o olho da menina, cantar E a fila, a girar Sonho do meu canto, o meu canto Conquistar, semelhante Velozes e planos, verazos e brancos Encontra a jazida no mar É a bebejada, o mirada Vinde a burguesa em comunhão Vem querendo os portugueses E o senhor das canas É a minha caminho do ouro É doce o Chicarapela Arraia do nosso Brasil Que construiu a liberdade em seu lugar É a bebejada, é a bebejada É o caminho do ouro É doce o Chicarapela Arraia do nosso Brasil Que construiu a liberdade em seu lugar O paraíso de riquezas na praia Vem querendo as tradições Da passarela, carna e venda A paz de riqueza Vem portando a morada O amor, o amor, sua bandeira Também é uma beleza brasileira Sem para ti Sem para ti E saindo daí Unindo a alma Do carnaval Ao patrimônio da história mundial É orgulho da vida Cariçal 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 É a bebejada O mar A vida é paz Te amo, te amo, te amo A vida é paz A vida é paz A vida é paz O meu canto é paz E há O mar A vida é paz A vida é paz Canta Tijuca com Larissão Larissão Dois metros de mulher, meu amor Larissão é doce Eu não acompanhei Com Tijuca eu vou além O seu andar Vou iludir A tentação é descobrir Como nós É segredo Não conta ninguém Só o Tijuca eu vou além A vida é paz Como eu hoje A tentação é descobrir Como nós Descantar esse mistério É tão sério É tão sério Já deixa sobrar O desconhecido No tempo perdido Aquele que o caminho me leva São cinzas Da poeira da vitória Que brincam com a imaginação Munidos da Tijuca Não é segredo Eu amar você Esse cara Eu sei Você São coisas No teu coração Eu quero ver Esse lugar Que o próprio tempo acabou de esquecer Meu Deus por onde vou procurar Será que alguém pode me responder? Eu quero ver Esse lugar Que o próprio tempo acabou de esquecer Meu Deus por onde vou procurar Será que alguém pode me responder? Quem some da multidão Esconde a sua metade Larissão Imaginação O herói da matéria Que ela tenta Graça e vida Será que? O mais carado Que se vai dar O forense da vida A serena O segredo da vida Caralho e percebendo Não実as O mais caralho Que ela tenta Que a mãe Aveluma, o seu olhar, ou iludir, Aveluma, a besta oliva, Aveluma, a educa, a desluta ao além, O seu olhar, ou iludir, A tentação é Tiago Gris. Olha, Aveluma, veio que veio, meu amor. Varela gentinha, meu mundo tá aí, A prece é nossa, hoje é nossa, por cair na areia. A deia de dia, seu mundo tá aí, A prece é nossa, a desluta ao além, Se o futuro, o mundo é gostado, não é assim. A glória da gente riu é a camada, Hoje vai ao meio do céu, Vai se repetir dessa pude. Oh, 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 foi esse ponte de inspiração, Música